Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o tema de hoje é a guerra na Ucrânia e os ideologistas. Hoje pela manhã, como eu sempre faço, eu leio os meus e-mails e chegou um de uma acadêmica europeia que respeito muito. O primeiro deles, ela afirmava que se precisava retirar a censura em cima das mídias russas na Europa, como RT, Russia Today e Sputnik. Ela acredita que a liberdade de expressão deve ser plena. Também não gosto de censuras, mas desde que digitalizei o Drica Drica Ribas, eu percebi o potencial perigoso das redes sociais na propagação de fake news. E isso tem sido amplamente utilizado por governos, especialmente pelos menos democráticos e oportunistas para manipular a opinião pública. Aqui na Europa, houve um questionamento muito grande em cima do Facebook por conta da eleição de Donald Trump em 2016. Trump foi parcialmente favorecido por fake news espalhadas por essa rede social. No caso específico do RT do Russia Today, especialmente em alemão, esse vinha espalhando fake news sobre a pandemia da Covid-19. Foi banido do país. Logo como represália, a Deutsche Velha foi banida da Rússia. Quando se fala de redes sociais, eu acredito que se haja um filtro. O lance é que as redes sociais fazem parte do seu dinheiro com os engajamentos, não importa do que seja. Já os governos, mais ainda os de tendência autoritária, vão querer manipular a seu favor. Precisamos, nós cidadãos, aprender o funcionamento das redes sociais para não cair em armadilhas de espertalhões. Ucranianos merecem ser invadidos. O segundo e-mail me deixou profundamente assustada. Há uma corrente acadêmica que acredita que a Ucrânia deve ser invadida pela Rússia por culpa dos Estados Unidos e da OTAN. Não defendo a política exterior dos Estados Unidos e acho que houveram erros grandes, como por exemplo no Afeganistão. Ficaram 20 anos aí após o ataque terrorista da World Trade Center em 11 de setembro de 2011. Mas acreditar que os Estados Unidos são responsáveis pela invasão da Ucrânia. É um abuso ideológico sem precedentes. Até porque os países é que devem se candidatar para a OTAN, não ao contrário. Putin decidiu invadir a Ucrânia para evitar a expansão da OTAN e da União Europeia, o do segundo em especial. A União Europeia teve sua célula criada ainda na década de 60. Atualmente são 27 países. Desses países, os três países do Mar Báltico, Letônia, Lituânia e Estônia, foram ex-províncias soviéticas. A Ucrânia é um país livre e democrático após o desfacelamento da União Soviética em 1991. Isso foi decidido através de um referendo quando a maioria de 92% do país decidiu se separar da Rússia. Vale lembrar que a própria Rússia foi invadida por protestos a tal ponto que o principal opositor russo, Alexei Navalny, fosse preso. Putin não quer que os ventos do Ocidente o incomodem. Em outras palavras, que os ventos da democracia o atrapalhem. Depois de 2014, quando Putin anexou a Crimeia, península que se encontra no Mar Negro, ninguém fez nada. Só algumas sanções econômicas e pronto. Ao mesmo tempo, países europeus como Alemanha e Áustria foram se tornando mais dependentes do gás russo. Uma série de ingredientes fizeram a investida de Putin à Ucrânia como justificável, entre aspas. Agora os governos europeus correm atrás para outras formas de energia para não paralisar os seus países. Por conta do aumento do preço da energia, a inflação sobe e já começa a incomodar a classe média europeia. Também, os governos europeus se preparam para receber milhares de refugiados ucranianos. A maioria entra pela Polônia. Há um cálculo de mais de um milhão de pessoas. Vejo como preocupante que acadêmicos das ciências sociais priorizem suas ideologias aos fatos. Foi justamente por conta de uma ideologia extremista que levou Putin a invadir a Ucrânia. Hora de reflexão. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse foi mais um podcast do Drica Ribas. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de seguir. No caso, meu diário eletrônico. Esse texto se encontra no meu diário eletrônico, o adrianaribasmaia.com. E nós nos encontramos no próximo podcast. Muito obrigada pela atenção de vocês e cuide-se muito.